Oi, oi, oi. Graças e paz, queridos irmãos. Muito bom ter vocês aqui mais esta noite para o culto de doutrina. E hoje é o encerramento desta série de mensagens onde abordamos aqui o Evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. É um Evangelho que nos anuncia uma salvação na base do Senhor e o de Jesus. E hoje daremos então o desfecho destas mensagens com o tema o Evangelho histórico, né? O Evangelho conforme a continuidade histórica e o que essas pessoas, os cristãos do primeiro século, o segundo, os cristãos da reforma, o que eles enxergavam com esta mensagem do Evangelho. Para dar início aqui, irmãos, eu gostaria que você avise sua Bíblia no Salmo 103, onde faremos a leitura até o verso 6. Do verso 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, Bendize ao Senhor, homem-alvo, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, homem-alvo, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quem perdoa todas as tuas inimigas, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e terra misericórdia, quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a da águia. O Senhor executa justiça e juízo a todos os que são oprimidos. Este é o nosso Deus, exaltado sobre toda a terra, sobre todos os povos e nações. Davi conhecia bem este Deus, por isso que Ele expressa nos salvos atributos, características divinas do nosso Senhor. E olhando para este Deus, admirando e contemplando Ele, eu convido os irmãos a ficarem de pé para adorarmos ao Senhor juntos. Graças a Deus, irmãos, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para louvar e agradecer o nome dEle e entregar o nosso culto a Ele. A primeira visão que nós cantaremos fala que por toda a eternidade, o nosso Deus será coroado. Que louvemos ao Senhor, acrescentando as nossas vidas, Ele vem acrescentando as nossas vidas, todos os dias a sua misericórdia, a sua liberdade, que possamos louvá-lo e bem dizer neste momento. Amém. 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 O povo e nação, todos num só favor, louvamos o Senhor, Morro da eternidade, tu serás coroado com o amor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, das alturas do céu, do profundo do mar, Dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, Todo o povo e nação, todos num só favor, Louvamos o Senhor, por toda a eternidade, Tu serás coroado com o amor. Teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor. Grande Senhor, grande Senhor. Aleluia, por toda a eternidade, o nosso Deus será coroado. A próxima canção que nós cantaremos, fala que a Ele é a glória. Como sondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Nosso Deus é tão grande, tão grande, Que não podemos expressar em palavras a sua magnitude. Amém? Como é que o nosso Deus? Que por Deus? O que Deus hermito e puro de Deus, O que Deus hermito e puro de Deus, Para Ele são todas as coisas. O que Deus hermito e puro de Deus... São todas as coisas. A Ele ap króla... A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. Quão profundas riquezas o saber do conhecer de Deus. Quão insondáveis Seus juízos e Seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis Seus juízos e Seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre amém. A Ele a glória, pra sempre amém. Glória ao nosso Deus. Salmo 96, verso 8, diz. Dá-lhe ao Senhor a glória, devido ao Seu nome. A Ele a glória, acabamos de cantar. E diz aqui o salmista, trazei uma oferta e chegai aos seus lados. Como parte litúrgica, no culto ao Senhor, biblicamente falando. Este é o momento dedicado aos dízimos e ofertas. Se você vem preparado aqui para honrar ao Senhor, dar glória ao Seu Santo nome, ser grato a Ele, você pode então estar fazendo isto neste momento. Está aqui pra você que está nos vendo de longe, vai colocar a imagem aqui dos dízimos e ofertas, na verdade, dos dados bancários da igreja, né, que é o Banco do Brasil, agência 6535, dígito 8, conta corrente 11509, dígito 6, A favorecida e examora no ano anterior, nossa segunda anterior, do CPF 435255218, dígito 8, dígito 8, dígito 7. Deus abençoe a cada irmão. Amém? Eu utilizei o texto de Tito 214 e vou continuar embasando todo o meu pensamento aqui neste verso. Então você pode abrir aí em Tito, capítulo 2, verso 14. Vamos fazer a leitura do texto e agora vamos fazer uma oração. Amém, meu irmão? Então abra aí em Tito, capítulo 2, verso 14, carta de Paulo a Tito. Instruções a Tito para liderar e dirigir a igreja do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, se referindo a Cristo, para nos revir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso, de boas obras. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo age em nossas vidas e nos traga entendimento da sua palavra e do seu agir. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos, Pai, de estarmos reunidos em mais um culto de doutrina, aonde buscamos aqui o entendimento do Senhor, o entendimento da Tua palavra, o conhecimento de Cristo, a qual somos total dependentes da ação do Espírito Santo em nossas vidas, para gravar em nossos corações a Tua palavra, para efetuar através da Tua palavra a santificação em nossas vidas. Pai de amor, é a isto que eu te peço e recuo, que o Espírito Santo esteja agindo em nós, falando através deste pregador aqui esta noite, mais uma vez, nos esclarecendo e dando entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para o seu povo e feito e realizado. Obrigado, Pai, que o homem não fale mais nada, apenas o Teu Espírito Santo, e nos conduza, Senhor Deus, nas verdades absolutas da Tua palavra. Obrigado, Deus, assim oramos, no nome Santo de Jesus Cristo. Amém. O texto, meus irmãos, como bem trabalhado semana passada, fala sobre a eficácia da cruz, a eficácia da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de um santo, na vida de um eleito e na vida de um salto. Ele diz que o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remer de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso, de boas ordens. Então, a finalidade, o fim da vida de um santo, da vida de um eleito é ser remido, ser purificado de toda iniquidade e ser zeloso por boas ordens. Esta é, meus irmãos, a eficácia da cruz na vida dos eleitos. O que hoje, meus irmãos, estamos trabalhando, e não só hoje, como algumas semanas, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se torna Senhor de nossas vidas, e não apenas Salvador, estamos trabalhando, e estudando juntos, que é impossível associar um Cristo Salvador, sem ele ser Senhor das suas vontades, sem ele ser Senhor das suas atitudes, de tudo aquilo quanto você faz. O que hoje tem sido apresentado, através de um Evangelho contemporâneo, é um Evangelho onde exclui quaisquer exigências do nosso Senhor Jesus Cristo. Um Evangelho que diz apenas que é necessário você aceitá-lo, mesmo que esta atitude seja unicamente verbal, ou seja, apenas palavras, eu creio em Jesus Cristo. Mesmo que a sua vida não seja transformada e não apresente obediência a Cristo, o Evangelho contemporâneo tem apresentado a salvação dessas almas. Almas que não se assemelham em nada a Cristo. Almas e pessoas que não se assemelham nas atitudes de Cristo. Pessoas que, pelo contrário, apresentam uma vida que não é limpa, purificada da iniquidade, e muito menos relógia de povos homens. Pessoas têm pregado, pessoas têm anunciado um Evangelho totalmente distorcido. Podemos chamar isso de liberalismo religioso. onde as pessoas estão em uma tentativa infundada e triste de tentar excluir conceitos bíblicos claros para que pessoas com atitudes totalmente destituídas da glória de Deus possam ser aceitas no nosso meio, que possam ser aceitas nas nossas comunidades. Um liberalismo que até mesmo estão casando pessoas homoafetivas, homossexuais, embasando toda essa atitude no amor de Deus. A última que, acredito que todos os irmãos puderam presenciar, é do nosso ilustríssimo pastor Ed René, falando que a Bíblia precisa ser reinterpretada, reinventada, ressignificada. A Bíblia precisa ser atualizada ao contexto atual de sociedade. Um absurdo. Ainda se refere à Bíblia como contendo textos mortos para uma sociedade morra. Isto é, a teologia liberal, liberalismo religioso. Isto é, meus irmãos, um evangelho que exclui quaisquer exigências. Um evangelho que anuncia apenas a salvação. E isso tem causado mal não hoje, mas por muitos anos. Porém, quando eu penso, meu irmão, deste evangelho que tem sido pregado, e como ele tem sido transformado, eu penso no passado. Eu penso na história da igreja. Semana passada vimos aqui o evangelho segundo os apóstolos, correto? Vimos cartas aqui dos apóstolos, onde eles enfatizavam arrependimento, transformação de vida, vida piedosa e, principalmente, santidade. Hoje, eu quero olhar um pouco mais além dos apóstolos. Eu quero ver a continuidade do ensino dos apóstolos no primeiro século da igreja, no segundo século, na reforma protestante e nas pessoas mais próximas de nós. Eu quero trazer para os irmãos o que eles pensavam, o que eles pregavam e como eles interpretavam a vida. Hoje, vamos dar, digamos assim, um salto. Claro, firmados no evangelho dos apóstolos, firmados no evangelho segundo Jesus Cristo, mas vamos agora analisar a história. Pouco, vocês vão perceber que poucos textos bíblicos serão apresentados, o que já não é costume nosso. Por quê? Eu quero enfatizar o pensamento dessas pessoas que viveram após os apóstolos. E para os que desejam eliminar o Senhor e o de Jesus Cristo da mensagem do evangelho, eles ensinam que exigir que os pecadores abandonem seus pecados, tomem um compromisso pessoal com Cristo, obedeçam seus mandamentos e reivindam-se a Ele, é uma heresia comparável ao legalismo. As pessoas dizem que colocar quaisquer exigências, falar que você tem que nascer de novo, falar que você tem que romper com o pecado, falar que a sua vida tem que aparentar a Cristo, ser conforme Cristo, isso se assemelha a um legalismo religioso. Aquele mesmo a qual os fariseus ensinavam e viviam. Uma aparência externa de obediência. Orar, jejuar, fazer boas obras, dar esmola, ajudar os pobres, de uma maneira totalmente superficial. Eles tentam, irmãos, as pessoas que descartam o evangelho segundo o Senhorio, tentam dizer que aqueles que colocam no evangelho as exigências à obediência, estão transformando o evangelho em um legalismo. Então pense comigo, seria um outro extremo do liberalismo. Um extremo é o liberalismo, aonde aceita tudo e a todos, inclusive transforma a palavra de Deus, ressignifica, atualiza, a outra extremidade é, vamos obedecer, vamos fazer tudo, mas de uma maneira totalmente mecânica, a fim de obter graça de Deus. Você vê que aqueles que aderem ao evangelho sem qualquer exigência, eles nos atacam e nos falam que somos legalistas. Esta é uma alegação irritante e temerária, que se correta, atinge alguns dos melhores líderes da verdadeira igreja, no período de quase 20 séculos, pense comigo, 2 mil anos, não há nada de novo, vejam, irmãos, não há nada de novo no que diz respeito à salvação pelo Senhorio. Isto não é novo, isto vem sendo ensinado, já vimos aqui pelos amostros, correto? Isto vem sendo ensinado pelos pais da igreja. Isto vem sendo ensinado pelos reformadores. Então, Bernardo, de novo, mas alguns têm tentado dar-lhes uma aparência de doutrina moderna, dizendo que isto é um legalismo e que isto nunca esteve contido ao verdadeiro evangelho. Obedecer nunca esteve contido no evangelho da salvação. Então, vocês podem estar achando estranho, mas eu vou apresentar o primeiro exemplo desses heredes. Um desses é Zane Routes, que escreve, pode deixar aqui, vamos assim mesmo, porque eu vou lendo e vou voltar. Zane Routes, acredito que seja essa a pronúncia dos irmãos. Zane Routes, 15 de junho de 1932, então vocês vejam que ele viveu um período não tão longe do nosso, correto? A 23 de novembro de 2008. Foi um pastor americano, professor do seminário e estudioso da Bíblia. Algumas das visões pelas quais ele é conhecido são dois pontos. Preste atenção. 2008. Um homem influente. Autor de muitos livros. Teologia da graça livre. Isso era o que ele defendia. Uma visão que sustenta que a vida eterna é recebida como um dom gratuito, apenas por meio da crenção em Jesus Cristo para a vida eterna, e não, olha só, e não precisa necessariamente resultar em arrependimento ou boas obras. Não se esqueça do texto básico que eu tinha dizendo aqui. Título 14. A palavra. Talvez, se ele estivesse vivendo entre nós ainda hoje, ele falaria que precisamos ressignificar o que nós temos. reivindicar. Não precisa necessariamente resultar em arrependimento ou boas obras. Portanto, não é necessário pregar o arrependimento ao pregar a mensagem de salvação. O que ele viu na semana passada? Qual era o evangelho dos apóstolos? Recompensas eternas. Uma visão de que várias passagens do Novo Testamento não tratam da salvação eterna, mas sim dos cristãos e da oportunidade de ganhar recompensas eternas ou de advertir contra sua perda. Isso é o que ele defendia. Olha a foto dele aí. Da mesma forma que o legalismo do primeiro século, os ataques modernos mais vigorosos contra a integridade do Evangelho, não negam a suprema necessidade da fé em Cristo. Pelo contrário, insistem nesse aspecto. Mas, a essa fé acrescentam outras condições ou cláusulas com as quais a natureza essencial do Evangelho é transformada radicalmente. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui em outras palavras? Qualquer exigência, qualquer obediência, qualquer arrependimento que você pregue a um perdido, é uma maneira de transformar o Evangelho radicalmente. Isso é o que ele tem. Isso é o que ele ensinou. Isso é o que ele deixou em livros e mais livros por aí. Irmãos, na estimativa de Roches, que é esse homem, o conceito de que a fé necessariamente produz obediência é um conceito moderno. E constitui-se numa séria ameaça à integridade do Evangelho, segundo ele. Ele equipara ao perigo trazido à igreja primitiva pelos judaizantes. Essa é uma acusação grave. Está confirmada pela história da igreja? Eu te pergunto. Será que a história da igreja está comprovada, afirmada, segundo ele, alega? Eu penso que não. A verdade é que o conceito de fé deste teólogo, denuncia com heresia moderna, é exatamente aquilo em que a verdadeira igreja sempre deu. É exatamente o que a igreja sempre ensinou, o que ele fala que é um ataque moderno, que é uma tentativa de transformar o Evangelho. Os maiores santos ao longo do século da história da igreja têm repudiado a noção de que a salvação resulta em qualquer coisa menor do que a transformação completa do caráter do crente, do seu comportamento e do seu estilo de vida. E isso é o que os pais da igreja ensinaram. Isto é o que os apóstolos na Bíblia ensinou. No Didaquê, por exemplo, que é o primeiro livro, os livros mais antigos, extra-bíblicos, feito pela igreja, escrito provavelmente no final do primeiro século, lemos, olha só, o que diz a Didaquê, todo profeta que prega a verdade, mas não a pratica, não pratica o que prega, é um falso profeta. A Didaquê já ensinava isso. O que dizer então das palavras de Inácio, de Antioquia, pode passar, escritas por volta do início do segundo século. Olha só o que diz Inácio de Antioquia. Quem foi Inácio? Foi um bispo de Antioquia na Síria entre 68 e 100, ou 107. A margem fica ali. Discípulo do apóstolo João. Ele foi discípulo de João. Também conheceu São Paulo e foi sucessor de São Pedro na igreja em Antioquia. Ele foi condenado à morte no Coliseu, ativizado por leões em Roma. Morreu pela fé. Passa. Aí está ele. Olhe só o que ele diz. E veja qual é o ensino passado por Inácio de Antioquia. As pessoas carnais não podem agir de modo espiritual. E nem as espirituais de modo carnal. Assim como a fé não pode agir como se fosse incredulidade. E a incredulidade como se fosse fé. Ei, ninguém que professe a fé cairá em pecado, nem o que aprendeu a amar irá odiar. A árvore reconhecida pelo seu fruto. Semelhantemente, os que professam pertencer a Cristo serão reconhecidos por suas ações. O importante não é um ato momentâneo de profissão de fé. Mas o ser persistentemente motivado pela fé. Será que ele cria no evangelho segundo o Senhorinho de Jesus Cristo? Um evangelho que prega arrependimento. Um evangelho que coloca exigências. Aí está ele, irmãos. Uma pessoa que viveu ali no primeiro século. Discípulo dos apóstolos. Pastor de uma igreja. Outros dos mais antigos escritos da igreja. Conhecido como a segunda carta de Clemente a Coríntios. Mesmo. A mesma igreja. Escrita por volta de 100 anos depois de Cristo. Traz as seguintes palavras. Agora Clemente. Clemente de Roma. Nascido em Roma, nos arredores do Coliseu. De família hebraica. Foi um dos primeiros a receber o batismo de São Pedro. Foi sucessor de Anacleto I. E autor da epístola de Clemente aos Coríntios. Segundo Clemente de Alexandria. E Orígenes. Também pais da igreja. Talvez o segundo documento de literatura cristã. Endereçada a igreja de Corinto. Vamos ver o que ele escreveu? Presta atenção. E vão aí pensando. E juntando o pé pra cabeça. De como a igreja foi sendo construída. No que esses homens acreditavam. Que não o chamemos simplesmente de Senhor. Pois isso não irá salvar-nos. Pois ele mesmo diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Será salvo. Mas aquele que faz o que é reto. Portanto, irmãos. Que lhe prestemos obediência. Por meio das nossas ações. Este mundo e o vindouro são inimigos. Este mundo é adulto. É adultério, perdão. Corrupção, avareza, engano. Enquanto que o outro renuncia a tudo isso. Ele está comparando o reino celeste com este mundo. Não podemos, portanto, ser amigos de ambos. Para termos um. Termos de desistir do outro. Colocou exigência? Ele está falando alguma coisa que está fora da Bíblia? Ele está pregando e ensinando algo à igreja? Que está fora do ensino dos apóstolos? Daquilo que o próprio apóstolo Paulo informou e ensinou à igreja de Corinto? Não está. Não está. Mais um aí. Aí, meus irmãos, eu quero dar um salto agora. Um salto há 412 anos. Depois de Cristo. Eu quero falar agora de Agostinho. Santo Agostinho. Aquele a qual combateu as heresias de Pelágio. Aquele a qual também foi martirizado. Como sendo a prova inevitável da operação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ele escreveu o seguinte, irmãos. Veja bem. Claro, quem ele é? Agostinho de Ipona. Aurélio Agostinho de Ipona. Conhecido universalmente como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes teólogos e quilólogos. Você, meu irmão, como crente, precisa ler a literatura de Agostinho. Você precisa conhecer o que ele pegava. O que ele ensinava. Um dos mais importantes teólogos e quilólogos dos primeiros séculos do Cristianismo. Cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do Cristianismo. Muita coisa do que cremos e defendemos hoje foi graças a esse homem, pela defesa da fé. E filosofia ocidental. Pode passar. Está ali ele. Aqui diz o que ele escreveu sobre a ação do Espírito Santo do indivíduo. Olha só o que ele escreveu Agostinho. Quanto a nós, afirmamos que a vontade humana é tão divinamente ajudada no sentido de agir em retidão. Além do ensinamento que instrui, quanto a conviver, ele recebe também o Espírito Santo, pelo qual surge em seu coração uma alegria e um amor por aquele supremo e imutável bem que é Deus. E isso ocorre agora, enquanto ele anda por fé e não por vista. E isto é como um penhor da livre graça, para que possa ansiar por apegar-se ao seu Criador. E possa anelar muito por partilhar dessa luz verdadeira. Mas, para que possamos sentir essa afeição, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Não pela livre escolha que nasce dentro de nós mesmos. Acho que ele está sempre ali na pelagem aqui. Mas, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Irmãos, todas essas brigas que existem hoje. Calvinismo, ah, eu tenho bondade dentro de mim, eu posso buscar a Deus, como muitos pastores prévios. Isso não é de hoje. Já foram levantados outros heréges. Porém, aqueles que lutaram pela igreja. Aqueles que ensinavam. Digamos que foi pilar para tudo isso que estamos aqui hoje, vivendo, usufruindo. Esses não. Esses tinham uma fé bem sólida, uma fé bem bíblica. Quanto aquilo que tange a salvação, segundo o Senhor Jesus. Então, está aqui. O que Agostinho está dizendo? Que o homem, quando é tocado pelo Senhor. Quando ele é apostado pelo poder do Espírito Santo de Deus. O amor começa a fluir dentro dele. E ele começa a ter afeto por Deus. Buscar a Deus. Ter desejo por Deus. E, consequentemente, a sua vida é transformada. A sua vida, ela é modificada. Ou seja, você passa a ter uma vida em obediência a Cristo. Ele está ensinando alguma coisa fora dos ensinos dos apóstolos? Ele está falando aqui alguma heresia? Nos anos que se seguiram a morte de Agostinho, a sua ênfase na presença habitadora do Espírito Santo foi substituída pelo catolicismo de obras sacramentais. Então, nessa mesma época, o catolicismo começou a adentrar não só o catolicismo romano, mas todos os dogmas, todas as indulgências, digamos assim. E devagar, o monasticismo, o sacerdotalismo, o romanismo foram se instalando e corromperam o entendimento que a igreja organizada tinha na salvação. Aí as coisas começaram a descampar. E a visão dominante de redenção tornou-se uma noção antibíblica. De que as pessoas precisam realizar obras meritórias para alcançar o favor de Deus. Ah, você precisa buscar. Ah, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa. Aí vem toda a questão, também digo, do livre-arbítrio. Isso foi tudo um desvio doutrinário daquilo que os apóstolos pregavam. Isso é um desvio doutrinário do que a Bíblia ensina, meu irmão. E o que eles ensinavam isso? De que você precisa fazer algo, uma obra meritória para alcançar o favor de Deus. Você conhece crente hoje, protestante, que defende isso? Você conhece? Então por que que vai comemorar no sábado a reforma protestante? Tem igreja evangélica que não deveria nem citar a reforma. Não deveria nem citar Martinho Lutero. Não deveria nem falar. Por quê? Eles ainda vivem como se estivessem na igreja católica apostólica romana. Eles vivem com princípios tolimáticos da igreja apostólica romana. O cenibato, a solidão, a autoflagelação passavam a ser vistos como alguns dos meios para apaziguar Deus. Já viram o pessoal subir de escadarias para obter alguma coisa? Já viram romarias de quilómetros e quilómetros e quilómetros? A era das trevas caiu sobre o mundo, obscurecendo quase totalmente a luz do verdadeiro evangelho. Digamos que foi um período negro da igreja. Uma fase obscura da igreja. Daí meus irmãos, Deus veio com a sua imensa graça. Diante desse período negro surgiram os reformadores. Quando os reformadores redescobriram na verdade da justificação pela fé. E Martinho Muterro, como já vimos aqui, estava lá, subiu de joelhos a escada, lembra? E veio uma voz e falou com ele, o justo viverá pela fé. Então, quando o rei redescobriu foi, caiu em si. Olhou de volta para as escrituras. E as trevas foram finalmente, trevas essas dessa igreja totalmente obscura. Essas trevas foram finalmente dissipadas. O árvore do ensino reformado era a fé como a base da salvação. E não as outras. Essa verdade libertou multidões da escravidão religiosa que o romanismo havia imposto sobre a cristandade. Mas será que a reforma abriu espaço para algum tipo de fé que não produz retidão de vida? Vamos lá, a bandeira de Lutero é qual? Você não precisa pagar a indulgência para ser salvo. Você não precisa de nenhum ato de penitência para você ser perdoado. É a fé. Mas será que esse ensino de Lutero, ele exclui qualquer tipo de vida reta e santa? Qualquer tipo de boas obras? Eu vou mostrar para os irmãos que não. Eu vou mostrar para os irmãos que ele ensinava justamente isso que a fé gerava boas obras em nós. A convicção evidente de todos, não só de Martinho Lutero, mas de todos os reformadores, era de que a verdadeira fé manifesta-se inevitavelmente em boas obras. Então, não só Martinho Lutero, eu vou mostrar aqui alguns reformadores. O incidente que marcou simbolicamente o início da reforma foi a colocação das 95 teses de Martinho Lutero, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, em 1517. As primeiras quatro teses mostram claramente o que Lutero pensava a respeito da necessidade de boas obras. Pode mostrar aqui para mim, por favor. Ah, tem aqui o... Volta logo. Então, Martinho Lutero, quem era irmão Martinho Lutero, foi um monge agostiniano, ou seja, princípios, ensinos, doutrinas de quem? De quem? Agostinho. Olha só. Ele estava fazendo essas teses em 1517. Agostinho, eu falei para vocês, que viveu em 1412. Certo? Então, você vê que a história da igreja é muito importante para você, irmão. Você tem que refletir sobre os pilares da igreja. E com a graça de Deus, o próximo ensino da EBD aqui vai ser justamente a história da igreja. Para que possamos entender quais foram os marcos da nossa fé. Como a igreja agiu, como a igreja passou após a morte dos apóstolos. O que aconteceu? Então, isso ainda vai ser ensinado aqui. Mas você já pode ir atrás dos livros de Agostinho, ler mais sobre Martinho Lutero. Professor de teologia germânica, que tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. As 4ª Tese. Veja só. Nosso Senhor, primeiro. Nosso Senhor, olha só. Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Ao dizer arrependei-nos, etc. Falava da vida inteira do fiel, que deve ser um ato de arrependimento. Segundo. Suas palavras não podem ser interpretadas como sendo o sacramento de penitência. Da confissão e a absolução, que é administrado pelos sacerdotes. Por quê? Você era perdoado como se ele ia lá diante do sacerdote, o bispo, quem seja. Aí você falava para ele. E ali você era perdoado. Como se o poder de perdoar estivesse no sacerdote. Então ele já disse que não. Terceiro. Mas ele não se refere apenas ao arrependimento interior. O arrependimento interior é vão, é vão, se não produz diferentes tipos de modificação da carne. Quarto. Assim permanece a penitência, enquanto permanecer a auto-abominação. O verdadeiro arrependimento interior está se referindo a saber até a entrada no reino dos céus. O que está querendo dizer? Que um crente verdadeiro, ele vive em auto-abominação. Devido ao quê? A bondade que está dentro dele? O pecado, irmão. O arrependimento, ele te leva a viver uma vida militante. Uma vida que busca as boas boas. Então é necessário um arrependimento interior. Que te coloque em uma atitude de humildade. Bem-aventurados, pobres de espírito. Tudo que Lutero está falando aqui é bíblico. Então está aqui os quatro primeiros pontos. Olhe só. Lutero cria que a fé carrega consigo todas as atividades religiosas. Enquanto ele condenava as boas obras meramente legais, feitas com a intenção de grandear o bem e bênçãos, adquirir bênçãos para o Senhor, para aqueles que as praticassem, ele defendia as boas obras originárias da fé. É isso que você precisa entender. A diferença. Você faz coisas para ganhar algo de Deus? Isso é legalismo. Agora, você passa a crer. As suas vontades são modificadas. E a partir desta fé que age no seu interior, você começa a buscar o Senhor. Porque você é envolvido nessa esfera de amor. Você olha para a cruz e os seus olhos brilham. Então veja a diferença. De você ter obras originadas, oriundas da fé. E a diferença para você realizar obras para adquirir alguma coisa. que não é oriunda da sua peça. Ela é oriunda dos seus atos, da sua busca, do que você quer. Lutero cria que a fé carrega consigo todas essas atividades religiosas. Então não é eu frequentar a igreja para adquirir algo. Não. Eu vou para o culto porque o meu coração colocou sentimentos sinceros e reais pelo meu Criador, pelo meu Redentor. Então é com base nisso que eu sinto, é que eu vou ao culto. É porque você está aqui hoje. E não porque quando vieram os dias maus, você joga na cara de Deus, Deus, mas eu fui para a igreja todos os dias, todos os domingos. Aí você está caindo no meu Redentor. Porque Deus conhece o teu coração, meu Deus. Ele sabe realmente se você está agindo pela fé. E o justo viver pela fé é exatamente isso. É ele viver em arrependimento. É ele viver sendo transformado e cada vez mais amando a Cristo. De acordo com Lutero, as boas obras são o fim e o objetivo da fé. Para Lutero, as boas obras não são um fator determinante do relacionamento de uma pessoa com Deus. Não. Elas acompanham a fé, assim como o dia segue a noite. Consequência. Ou como um bom fruto nasce de uma boa árvore. Onde não há boas obras, não há fé. Por isso que você tem que olhar para a sua vida, meu irmão. Por isso que você tem que olhar para a sua vida e analisar você como se fosse uma árvore. E você tem que pensar, o fruto que está saindo de mim, será que ele é comestido? O fruto que está saindo de mim, será que ele sequer existe? Ah, mas eu digo que eu creio em Jesus Cristo. Que eu tenho fé em Jesus Cristo. Tudo bem. Se você está falando, qual é a consequência da fé? Assim como a noite segue o dia, estamos agora de noite. Mas há poucas horas, estamos de dia. Assim como você diz que tem fé, o que se sucede da sua fé? O que vem após a sua fé? É isso que você tem que se questionar, meu irmão. É isso. É isso que Lutero ensinou. É isso que Agostinho ensinou. É isso que Inácio Tioquim ensinou. Clemente de Roma ensinou. Que os apóstolos ensinaram. Isso não é novidade. Apesar de Lutero perguntar intensamente pela verdade de que somos salvos pela fé e não pelas obras, nunca hesitou em insistir que as obras são necessárias a fim de validarem a fé. O que eu falei semana passada? Qual que é o carimbo do inédito na nossa vida? Se eu realmente sou Jesus lá? A santificação. A santificação. Então, se a minha vida é acompanhada de boas obras, oriundas da fé, irmão, não confunda obras mecânicas. Obras que não são necessárias a fé. Que eu posso muito bem ir lá na praça do aviário, ou na praça do relógio, aviar com os antigos. O relógio é tudo mais novo. E entregar para a vida. Eu posso muito bem ficar indo no planalto e construir um monte de casa, sem ter bem Cristo. Ou não? É impossível fazer isso? Ele nos ensinou isso, que as obras são necessárias a fim de que validem a fé. É o carimbo de validade da sua vida. Onde não há boas obras, não há fé. Olha só o que ele diz aí. Eu tenho mais dito aqui de Lutero. Depois de termos ensinado a fé em Cristo, ensinamos também as boas obras. Então ele descartava. Visto que tu te apostaste de Cristo pela fé, por meio de quem fosse justificado, começa agora a fazer o bem. Amo a Deus e ao teu próximo. Invoca a Deus. Dá-lhe graças. Louva-o. Confessa-o. Faze o bem ao teu próximo e sirva-o. Serve. Cumpre com a tua função. Cumpre com a tua função. Essas são de fato boas obras que influem desta fé. Irmãos, aonde é o melhor meio de graça conhecido por Cristo. Aonde eu posso servir o próximo. Vamos? Igreja. Aí não gosta de ir pra igreja? Que tipo de amor é esse? Que tipo de fé? Irmão, a primeira atitude de um cliente quando ele recebe a fé de Deus é ele ter sentimento pelos meios de graça de Jesus Cristo. É isso que tem que entender? É impossível de fato separar obras e fé. Como? É impossível separar fogo e luz e o calor. Felipe Melanco, companheiro de Lutero, outro grande reformador, escreveu Nossa, eu acho que tem mais uma dica que era. Olha só. Se boas obras e amor não são produzidos, isso não é fé germina. O evangelho ainda não se estabeleceu na alma e Cristo ainda não é conhecido de forma correta. Se boas obras e amor não são produzidos no interior do crente, isso não é fé germina. Ele não conhece o evangelho e ele não conhece a Jesus Cristo. Ele está falando alguma coisa fora da Bíblia? Ele está inventando uma nova doutrina? Não. 1.517. 4.517. Vamos lá? Ainda tem ele! Mês da reforma, né? Acredito em arquiteto. A fé não é algo sonhado, uma ilusão humana. Embora seja isso que muitas pessoas entendam Pelo ter Alguns, inclusive Ter o curso da fé Já viram? Eu te ensino a ter fé Como não? Olha só o que eles estavam combatendo Igrejas que estão ensinando O homem a ter fé Será que ele entende a história? Será que ele entende As doutrinas bíblicas Do que é crer Do que é ter fé Quem dirá das boas obras que são lindas da fé É por isso que o evangelho Eu vou te morrer do tanto jeito que está, irmãos As pessoas Não sabem definir O que é fé O que é crer Se ela morre aqui Se ela para aqui Ela não vai nem entender quais são as consequências da fé Aí ela vai querer trabalhar Reagir Fazer alguma coisa para dizer que tem fé Olha o erro Sempre que vem Que a fé não está acompanhada Seja por aperfeiçoamento moral Ou por boas obras Apesar de que muito ainda está sendo dito a respeito da fé Eles caem no erro De declarar que a fé não é suficiente Que devemos realizar a obra Se queremos nos tornar retos e alcançar a salvação Olha aqui O resultado de uma fé Infrutífera De uma fé espúria Com o resultado Eu tenho que realizar alguma coisa Para tentar validar aquilo que eu digo Você conhece em grego Pessoas assim? História da igreja É por isso que eu digo Irmãos Depravação é depravação Desde que foi fundada no Éden Não é o tempo Não é porque o mundo está moderno Que a gente precisa adequar a Bíblia Pecado é pecado Todo Desde o primeiro dia Aonde ele foi instituído na humanidade Depravação é depravação Os conceitos bíblicos Quanto a isto Não foram alterados As igrejas evangélicas Mais se aceleram com a igreja católica apostólica romana Só mudou Os meios agora estão criando Agora esse louvor de amurado Aí coloca lá o pecladinho Aí põe lá o culto de libertação Aí vai criando 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 Sabe por quê? Porque ele chega a uma conclusão De que até que ele esteve Está acompanhada De um aperfeiçoamento moral O que é isso? O meu caráter não está sendo transformado Por isso que às vezes está cheio de pessoas Em avontéria Tocando com louvor Pastores com terceiro Quarto Quinto casamento Pregando em cima dos juntos É por causa disso Não teve novo nascimento Não teve aperfeiçoamento moral Aí eles sabem o que a pessoa sabe, né? A pessoa sabe quando a sua moral Ela lá embaixo Ou nem existe A pessoa sabe Eu sei o quanto que eu minto Eu sei o quanto que Eu faço as coisas erradas Cada um sabe Cada um sabe Aí eu olho para isso E vejo que a minha fé Não é acompanhada Por essa transformação Ou por horas Eles caem no erro De declarar que a fé não é suficiente Eles pensam É isso aqui só que eu sinto Que eu penso que eu tenho Não é suficiente Então eu tenho que fazer alguma coisa Aí eles caem Sabem o que, meus irmãos? No que eu falei comigo aqui Pragmatismo religioso Eles começam a criar formas Meios Métodos Cursos E mais cursos Para dizer que eles são úteis Na obra do Senhor Olha o que Lutero está dizendo Será que isso é contemporâneo? Você quer ser contemporâneo? Olha para a história, meu irmão Olha para a Palavra de Deus Que tem mais de dois mil anos Não existe nada tão atual Quanto a Palavra de Deus Como disse Billy Graham A Palavra de Deus é como um jornal Que será compresso E editado por ele É a Palavra de Deus Aí ele vê que não é suficiente Aí ele vê que devemos realizar a obra Mas por que a Igreja Católica falou? Começou a criar um monte de coisa Começou a criar santo Começou a criar indulgência Começou a criar atos de penitência Porque a fé não era somente necessária Tinha que ter alguma coisa Um dos cardeais chega para o Lutero e diz Tudo bem Lutero Você está aí defendendo isso Mas a gente vai tirar todas as coisas que você conta A gente vai tirar tudo isso da Igreja Com o que os fiéis vão ficar? Como é que vai ser a vida deles? A partir disso Sabe que o Lutero respondeu? Somente Cristo Basta Aí vem as solas Somente Cristo Somente a Escritura Somente a fé Somente a graça E aí vem as solas Está começando nesse sentido aí, irmão? Continuando A razão é que quando ouvem o Evangelho Eles não captam a sua mensagem Em seus corações E a partir dos seus próprios raciocínios Fabricam uma lei A que eles chamam de Crença De qual eles tratam Como se fosse genuína a fé E isso está Assim hoje Cheio Vai passar Ainda não tem Todavia isso não passa de uma falsificação humana Uma ideia Sem que nas profundezas do coração ocorra uma experiência correspondente Portanto é algo ineficaz E não acompanhada por um tipo melhor de vida Contudo A fé É algo que Deus efetua em nós Ele nos transforma e somos renascidos de Deus A fé põe a morte O velho Adão E faz de nós homens bem diferentes no coração Será que ele cria uma depravação? Olha o que ele citou aqui O federalismo O pai pactual Da nossa depravação Da nossa queda Da nossa pecado Olha lá A fé põe a morte O velho Adão E faz de nós homens Bem diferentes no coração Na mente E em todos os nossos raciocínios E é acompanhado pelo Espírito Santo Sabe o que vai dizer que você é crente ou não? Que tem grande chance de acertar A pessoa que convive com você A pessoa que está na sua casa O seu vizinho Ele sabe Porque é ali que você aparenta A sua moralidade É ali que você mostra Se você realmente nasceu de novo ou não Você acredita que é fácil não Aqui você põe as vestes sacerdotais Você põe lá com as roupas Os fariseus Que a horda vai até o lar Aqui você arrota a santidade Aqui você vai Pergunta para a mãe Pergunta para o pai Pergunta para o esposo Para o esposo Pergunta Aí você vai com a irmã Com o irmão Com o vizinho Aí como é que é o fulano? Se você fosse fazer uma redação No fulano E aí? Quais são os princípios As características morais Desse fulano? Fala para o seu vizinho Fazer essa redação O que é sair? O que é sair? Aí você vê Se você nasceu de novo realmente Porque Consequentemente Uma fé genuína Transforma A sua vida e o seu trabalho Pode passar Ó Quando se trata de fé Que coisa poderosa Viva Ativa E criativa Ela é A fé não pode fazer Se não o bem Em todo o tempo Ela nunca espera Para perguntar Se há alguma Boa obra a fazer Pelo contrário Antes que se faça A pergunta Ela já fez a obra Mateus 25 Mateus 25 Verso 37 Verso 37 O que ele está querendo dizer aqui? Um justo Ele não precisa ficar Se esforçando E buscando boas obras Sabe por quê? A própria fé Que ele recebe do pai O leva As boas obras E eles E eles E eles nem ao reino Sabem o que fizeram Porque foi um arco Tão natural Tão espontâneo De natureza Como uma boa árvore Dá um bom fruto Que ele nem percebe E as pessoas comem Desse fruto Se deliciam dele E ele nem sabe Olha só A diferença Uma pessoa Que não é assim Ativa É uma pessoa Sem fé É alguém Que anda Tateando A procura de fé E buscando boas obras Mas que não sabe Bem o que é fé Nem o que são Boas obras No entanto Continua falando Absurdos A respeito da fé E das boas obras E aí Cai Na Escarnecer O evangélico Envergonhar O evangélico Envergonhar A Cristo Envergonhar A cruz Por que? Não entende O que é fé Nem o que é boas obras Pode passar Aí vem ali Um amigo De Lutero Felipe Melano Felipe Tem o nosso Felipe Que está aqui hoje Mas Felipe Melano Foi um reclamador Foi um reclamador Ascrólogo Ascrólogo Alemão Colaborador De Lutero Redigiu a confissão De Augsburg E converteu-se No principal líder Do luteranismo Após a morte De Lutero Quer ver o que ele fala? Deve ficar bem claro Que Se não ocorre Conversão a Deus E o coração Continua em pecado Contra a consciência Não a fé verdadeira Que deseja Ou recebe O perdão Dos pecados O Espírito Santo Não está em um coração Onde não há temor De Deus E que se mantém Em permanente Rebeldia Tal como está Claramente expresso Em 1 Coríntios Capítulo 6 Verso 9 Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino de Deus A concepção A concepção De Filipe Era clara Quando você Anuncia Um evangelho E a pessoa Se converte É necessário Uma nova vida Uma vida Em obediência E não em Rebeldia A esses Que permanecem Em rebeldia Ele cita 1 Coríntios Capítulo 6 Verso 9 Ou não sabeis Que os injustos Não herdarão O reino dos céus Reformador É impossível Irmãos Separar a fé De boas obras Quase todos Os credos Advindos Da reforma Identificam As boas obras Como expressão Inevitável Da fé salvadora A confusão De Antsburgo Datada em 1530 Passa aí Acho que tem Minha hora aqui agora Olha só A mesma Vão Felipe Participou Um reformador Porque após a reforma Começou a vir Várias confissões De fé Várias reuniões De pessoas Para discutir Como a igreja Seria a partir Dali Então A confissão De Antsburgo Foi uma delas Em 1530 E olha só O que ela diz Preste atenção Ademais Ensinamos É necessário Realizar com as obras Não para que confiemos Que através delas Iremos merecer a graça Mas porque É a vontade de Deus Que a realiza Pela fé Então somente A remissão dos pecados E a graça São alcançadas E porque O Espírito Santo É recebido Pela fé Nossos corações São renovados Tendo novos afetos Aquilo que eu gostava Eu não Gosto mais De forma Que são capazes De realizar Boas obras Confissão De Antsburgo Tem mais A confissão belga De 1561 Olha só Cremos que Essa fé Verdadeira Produzida no homem Pelo ouvido A palavra de Deus E a operação Do Espírito Santo Regenera-o E faz dele Um novo homem Levando-o A viver Uma nova vida E libertando-o Da escravidão Do pecado E assim Longe Está de ser Verdade Que essa fé Justificadora Torna os homens Negligentes Quanto a uma vida Santa e piedosa Pelo contrário Sem ela Nada poderiam fazer Por amor a Deus Mas somente Por amor próprio Ou medo da condenação Portanto É impossível Que essa fé santa Possa ser Infrutífera No homem Mais um Os cânones de Dorte Os círculos de Dorte Neste Meus irmãos Saíram Os cinco pontos Do calvinismo Olha o que está ali No catecismo De Dorte Câmbio de Dorte Câmbio de Dorte Não vai não Vai Será que eu pulei ali? Confissão belga Catecismo de Ah, eu pulei De um indiverso Pode voltar lá 1563 Olha só No catecismo Catecismo são Perguntas e respostas Tá? Mas essa doutrina Justificação pela fé Torna os homens Descuidados e profanos Uma pergunta E dá a seguinte resposta Não Pois é impossível Olha a sua resposta É impossível Que aqueles que são Enxertados em Cristo Romanos 11 Por fé Por fé Genoína Não Produzam Frutos De gratidão Por isso que eu falo Eu tenho que amar Aquilo que Cristo ama Para eu dizer Que eu tenho fé Para eu dizer Que isso eu enxergo Agora sim Cílano de Dó De 1619 Estão vendo o tempo Que está acontecendo E vai se aproximando A gente Descreve a obra Do Espírito Santo Na regeneração Responde Ela penetra O mais íntimos Recessos do homem Ele abre o coração Fechado E amolece o coração Endurecido E circuncidar Aquilo que era Incircunciso Infonde Olha só Novas qualidades Na vontade Que apesar de morta Até então Ele vivifica De má Desobediência Desobediente E reclataia Ela torna Boa Obediente Maleável Ela ativa E fortalece A vontade Para que como Uma boa árvore Possa dar Frutos De boas ações Livres Mas que a definição Do que é ser Regenerado Conforme O símbolo de Dó Daí irmão Aí vem uma Que talvez você conheça A confissão Dos nossos irmãos Presbiterianos A confissão De fé De Westminster 1647 1647 Olha só Como ela define E resumiu A doutrina Da santificação Os que são eficazmente Chamados E regenerados Tendo um novo coração E um novo espírito Criado neles São ainda mais Santificados Real E Pessoalmente Por virtude Da morte E ressurreição De Cristo Por sua palavra Em espírito Que neles Há vida O domínio De todo o corpo Do pecado É destruído E As suas várias Paixões Suas vontades São mais E mais Enfraquecidas E Mortificadas Você tem que olhar Para a sua vida E sentir E isso Irmão Será que Aquele ato De pecado Que você tanto Cometia Você está perdendo A vontade Nele Pelo menos Isso E eles são Mais e mais Vivificados E fortalecidos Em todas as Graças Salvadoras Para a prática Da verdadeira Santidade Sem a qual Ninguém verá O Senhor Porque Deus Nos Ainda que a Corrupção Represente Possa Muito Provenecer Não que a Depravação Vai embora Ela continua Mas olha as suas vontades Olha o seu caráter Moral Sendo transformado Durante algum tempo Mesmo assim Pelo contínuo Suprimento De forças Por meio Do Santificador Espírito de Cristo A parte Regenerada Triunfa E assim Os santos Crescem na graça Aperfeiçoando A santidade No temor de Deus É uma força Irmãos Que vai suprimindo Todos os seus desejos Egoístas Vai suprimindo Toda a sua vontade Má Toda a sua Negligência Com as coisas De Deus Ela vai suprimindo E não só suprimindo Porque conforme Ela suprime Ela vai gerando Outras vontades É isso que você tem Que identificar Na sua vida É isso que A história Do cristianismo Ensinou Pode passar Aí vem Zumbio Reformador A teologia Contestante histórica Reconhece E sustenta A verdade De que a justiça Prática É um resultado Essencial E inevitável Da fé salvadora O reformador Ulrich Zumbio Escreveu Quem foi Ulrich Zumbio Em Alemão Aí não sei Qual é o alemão Ulrich Ulrich Sei lá Ulrich Zumbio Foi um teólogo Suíço Suíço E principal líder Da reforma Contestante Na Suíça Então quando você Imaginar Reforma Contestante Não pense Só em Muteve No castelo De Mildeberg A reforma Aconteceu Na Suíça Na Bélgica E em vários Outros lugares E não só Naquele momento Porque teve Também Os pré-reformadores São aqueles Que já vinham Batalhando Já vinham Revelando Verdades Víblicas Tá Então a reforma Ela é muito Ampla Tá Você vê aqui Um tanto De confissão Um tanto De reuniões Que aconteceram Pra gente Estar aqui Hoje Inclusive Defendendo O círculo Do comunismo Porque Muito Tem o símbolo De dote Que lá Pessoas Batalharam Né Se levantaram Muitas morreram Para que você Hoje estivesse aqui Realmente O justo vive Pela fé Realmente A fé Entrega por Deus Realmente Existe eleição Realmente Deus preserva os seus Então não estamos aqui Tudo Nada Houve toda uma batalha Todo um processo Pra que você estivesse aí Sentadinho aí Na sua liberdade De falar Da eleição Da predestinação E aqui está um Na Suíça Pode passar Olha o que ele falava O reformador Do índice Do índice Considerava a fé Como obra contínua Do Espírito Santo Do crente Por isso Cria Que a verdadeira fé Jamais Podia ser Preguiçosa Ou inativa Sabe Vocês Vem o que eu sempre falo aqui Eu não acredito em crente O que? Hã? Apático Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho nessa? Tô não irmão Isso aí não é pensamento De agora não Tô reformulando Reimentando a Bíblia Não Aqui ó Não pode ser Preguiçosa Ou inativa Mas Que produziria Boas obras No crente Essas obras Ensinadas no índice Eram a prova De eleição Da eleição Do que Opa Ele é crente Eleição Eleição Do crente E na evidência Necessária Da fé Reformadora Por isso São da igreja Batista Reformados Tão entenderam aí? Continuem É assim Tem que conhecer a história Tudo isso Para defender Aquilo que os apóstolos Defendiam O evangelho Segundo Jesus Aí meus irmãos Vem Carmo e Paulo João Calvino Passa aí Quem é ele? Em 1509 Em 1564 Foi um teólogo Livre religioso E escritor francês Foi o pai do calvinismo Reforma protestante Que impôs hábitos Áustros e puritanos Aos seus seguidores E que se espalhou Por vários países Da Europa Ocidental João Calvino Ao contrário do que Ah é um assassino Ah não sei o que Muita coisa A igreja deve a ele Muita coisa Muita coisa A preservação Da igreja Em Jesus Cristo O pai Usou este homem Tá? Pode passar Olha só o que ele fala Sobre a fé E sobre as boas ordens Não souberamos com uma fé Desprovida de boas ordens Nem com uma justificação Que possa existir Sem elas Desejais obter justificação Em Cristo Deveis antes Possuir Cristo Mas não podeis possuí-lo Sem que vos torneis Participantes Da sua santificação Pois Cristo Não pode ser dividido Dessa forma física Dessa forma física Perdão Demonstrado Quão verdadeiro É o fato De que não somos Justificados Sem as obras Ainda que não sejamos Pelas obras Então a gente Diferencia aquilo Que eu já Expliquei aqui pra vocês João Rodrigo Ele continua dizendo Num debate Com um cardeal católico Chamado Jacopo Saboleto Calvino escreveu o seguinte Olha só Negamos Que as boas obras Tenham qualquer Participação Na justificação Mas reconhecemos A sua plena Autoridade Na vida dos justos Um exemplo Contemporâneo Disso aqui Que os cardeais Daquela época Faziam Cobrar Você só pode Se você der aqui O seu dízimo Se você comprar aqui O seu perdão Tem igreja fazendo isso? Tem igreja que fala assim Olha Se você não der o seu dízimo Você está roubando de Deus Logo Os que roubam de Deus São aqueles Ladrões Ladrão Não é o dinheiro dos céus O que ele está falando? O que ele está querendo dizer? Que a salvação É comprar A história do seu dízimo Fuja dessa igreja Isso não é uma igreja bíblica Isso não é uma igreja bíblica Porque o justo viverá Pela Fé E é isso que João Calvino Está aqui debatendo É óbvio que a justiça gratuita Operada pela graça Está necessariamente Ligada à regeneração Assim Se você deseja Compreender De forma apropriada Como em separados São a fé e as obras Olhe para Cristo Que como ensina O apóstolo Em 1 Coríntios Capítulo 9 Verso 30 Foi nos dado Para ser A nossa justificação E santificação E aí meus irmãos Eu vou um pouco mais a frente Para os puritanos Os puritanos Particularmente Escreveram muito Sobre a natureza Da fé salvadora Por isso que eles são Fortemente criticados Ainda hoje Eles colocavam Em termos claros Qual que é a fé espúria E qual que é a fé salvífica Automaticamente Quando ele expõe Qual é a fé falsa E qual é a fé verdadeira Ele te comprou Logo ele é criticado Como legalismo Não é um puritanismo Ele simplesmente Está expondo a palavra Ele está expondo O que é a fé Não sabem distinguir O que é fé E não sabem Relacionar isso Com boas obras Eles criam meios Como eu falei E quando são confrontados Eles não sabem E não querem Muitos deles Entenderam a verdade Mas uma verdade livre Tito 2.14 Vamos falar dos puritanos Pode passar Aê O Calvino quer falar ainda Cortando onde quer que esteja A justiça Que vem pela fé Que afirmamos ser gratuito Aí também está Cristo E onde Cristo está Aí também está o Espírito Santo De santidade Que regenera a alma Para a novidade de vida Então não adianta você falar Que é cristão Que está em Cristo Sendo que a sua vida Não está sendo santificada O fim O fim Da fé O fim De receber O Espírito de santidade É ser santificado Que regenera a alma Para a novidade de vida Por outro lado Onde não há zelo Por integridade E onde não há vigor Da santidade Aí não está Nem o Espírito de Cristo E nem o próprio Cristo Igreja que não luta Para pela santidade Que não tem disciplina Iglesiasta Não tem zelo por isso Não tem preocupação por isso Ali o Espírito de Cristo Não está Uma igreja Que não fala sobre pecado Só fala sobre o amor de Deus Que não prega Que não confronta Que não exorda Não é uma igreja bíblica Não é uma igreja Que tem o Espírito de Cristo E onde Cristo não está Aí não há justiça E nem fé Pois a fé Não pode receber a Cristo Por justiça Sem o Espírito de santidade Isso não foi Que falam sozinho não João Calvino falava Zwingl falava Martinho Péreo falava Todos esses Agostinho falavam Aí você escolhe Qual que você quer Se você acha que Bota lá Você acha que o barbúrgão É muito ofensivo Ah não João Calvino Ele já O filme de Calvino Está com queimado por aí Aí você escolhe Qualquer outro Você escolhe isso aqui Faça aí Você pode ir William Guthrie Por então Um homem piedoso Olha o que ele diz Pode argumentar dizendo Quem quer que receber a Cristo Será reputado justamente Como filho de Deus Mas a todos os contos O receber O ter o seu poder De ser chamado Espírito de Deus João Daquilo Rúmulo Mas Eu recebo a Cristo Em todos os sentidos Que essa palavra Possa ter Pois estou satisfeito Com o plano de salvação Por Cristo Concordo com as suas Exigências Recebo com alegria A oferta de Cristo Em todos os seus ofícios Como Rei Governante Para governar-me Como sacerdote Para oferecer sacrifício E interceder por mim Como profeta Para ensinar-me Disponho meu coração Para ele Descansando nele Tanto quanto posso Não adianta Você só receber Cristo Para obter salvação Cristo Você obtém salvação E ao mesmo tempo Ele é o Senhor Rei Sacerdote Profeta Sobre sua vida Pode pensar Ainda continua O que mais pode significar A palavra Receber Hoje A palavra Glória Aceitar O que significa Aceitar Cris A segunda Grande marca De um estado De graça E de uma verdadeira Participação salvadora Na pessoa De Jesus Cristo É É Aí ele define O ser Nova criatura Já aceitou Cristo Ou não? Já aceitou Cristo Quantas vezes? Ah, não é Deus Você ama a nova criatura E assim Se alguém está em Cristo É a nova criatura Segundo a Coríntios Capítulo 5 Verso 17 Esta nova criação Tem de estar em todos Os que Com confiança Leram O Senhor em Cristo Esta nova criatura É chamada De novo homem Colossenses 3 Verso 10 Nome que aponta Para a sua Extensão Pode passar Não se trata meramente De uma nova língua Ou de uma nova mão Mas de um novo homem A um novo princípio de vida Ativo Posto no homem Que é o novo coração Esse novo princípio de vida Leva a atitudes de vida Ou a conformidade Com a imagem Daquele que o criou De tal modo Que o indivíduo Se renova Completamente Em alguma medida Aí meus irmãos Vem um chamado Joseph A lei Eu acho que eu dei um livro Para o Vico Um guia seguro Para o céu Não? Ele escreveu Este livro Também Um puritano Olha só o que ele diz 1672 Foi um clérigo Puritano Não conformista De leis E autor De muitos Parados religiosos Olha só A conversão Portanto Consiste em mudança Completa Tanto do coração Quanto da vida Se você algum dia Desejar ser convertido Para a salvação Terá de desistir Completamente De fazer Por suas próprias Forças Trava-se De uma Ressurreição Dentre os mortos Efésios 2.1 Uma nova Criação Valada 6.15 Efésios 2.10 Uma obra de absoluta Onipotência Efésios 1.19 Não estão Estas coisas Além do poder humano Se você nada tem Além do que recebeu Em seu primeiro nascimento Uma natureza boa Um temperamento Manso E casco E etc Você é um estranho Você é um estranho A verdade A verdadeira conversão Esta é uma obra Sobrenatural Está vendo por que Eles são fortemente Criticados Quais são as convicções Dos puritanos E eles são Um grande Uma grande base Aqui ou coluna Como você queira Para todos os nossos Ensinos Descrimidos Muitas literaturas A qual preparam Os sermões Entraram para os irmãos É baseada Na literatura Desses homens Por causa Da contrita E da visão Teológica Que esses homens Tinham Então irmãos Uma coisa Eu fico tranquilo Sozinho Eu estou O time É pesado É a seleção Brasileira De 70 Não é qualquer Seleção Com o Miquetrefe Não Não é Pode passar Tomas votos Vamos começar Trabalhar O tema Arrependimento Aqui nos cultos De doutrina Grande parte Da literatura Que foi utilizada De Thomas Watson Foi um pregador Algor inglês Não conformista E puritano Pode passar Olha o que ele diz Temos de ter Temos de ter Conformidade O que é isso? Ser parecido Com ele Em graça Antes que possamos Ter comunhão Com ele Em glória A graça É agora E agora Estão unidas E atadas Umas a outra Uma a outra A graça Precede a glória Como a estrela Da alma Nocia chegando Do sol Deus deseja Que estejamos Qualificados E preparados Para o estado De bem-aventurança Pêbalos E perjuros Não estão Qualificados Para apreciar A Deus Na glória O Senhor Não irá receber Tais vírgulas Em seu ser Somente Os puros De coração Verão a Deus A premissão 22 Vamos ver Se ele está falando Aqui a besteira Salmo 22 Abra aí Abra aí Abra aí Perdão Salmo 24 Salmo 24 Salmo de Davi Do Senhor É a terra E a sua plenitude O mundo É aqueles Que nele é vida Porque ele fundou Sobre os mares E estabeleceu Sobre as inundações Quem subirá Ao monte Do Senhor Ou quem Ficará No seu lugar Santo Ele responde Aquele Que tem Mãos limpas E um coração Puro E que não Ele levou Sua alma Para a vaidade Nem Jurou Enganosamente Será que Thomas Watson Está falando Besteira Será que Ele está Inventando Alguma coisa Fora da Bíblia Por isso Eu utilizo A literatura Desse E não Daquele Primeiro Lá Nem Vou Dar Ibope Nem De É Podem Passar George Whitfield George Whitfield Foi um pastor Anglicano Itinerante Que ajudou a espalhar O grande Despertar Na Grande Bretanha E principalmente Nas colônias Britânicas Norte Americanas Olha o que Ele diz Meus Irmãos Conversei com alguém Depois de pregar Que temo que Juntamente com outros Mandem princípios Antinomianos Ou seja O que é o Antinomianismo É aqueles que Descarga Quaisquer leis Morais E Obrigatoriedades De um Indivíduo Salvo Em cumpri-las Antinomianismo Então Ele Falou Com o pessoal Prós-do-mundo E Desta Coe Percebeu Que Essa Pessoa Tinha Princípios Antinomianos Que Todos Os que Conhecem Fujam De Pois Apesar De A Pare Utilizando As palavras De regimento Da nossa igreja As boas Obras Que são Os frutos Da fé Não Poder Punificar Os do pecado Ou Suportar A severidade Do juízo de Deus Abre parênteses Ou seja Não poderem Justificar Ainda assim Elas acompanham A justificação E Obrigatoriamente Fluem De uma fé Viva E verdadeira De tal Forma Que por Seu Intermédio A fé Viva Se torna Evidentemente Conhecida Assim como Uma árvore Conhecida Pelos Seus Frutos Por isso Que eu Questiono Batismo De Crente Que não Demonstra Arrependimento Por isso Que eu Me oponho A pessoas Que vêm À frente Se Decidem por Cristo Vamos dizer Assim Na linguagem Contemporânea E Estão Em adultério Estão Amasiados Estão Em fornicação É por isso Eu não apenas Exijo De um De um novo Candidato ao batismo A fé A fé verbal Porque eu sei Claramente Bíblicamente Que essa fé Deve ser Acompanhada De boas ordens Então não basta Vem aqui Pastor Eu aceitei Jesus Eu quero Me batizar Tudo bem Irmão Isso é uma Alegria Muito grande Mas vamos Caminhar juntos Primeiro Vamos frequentar Os cultos Da igreja Primeiro Vamos ir Nos evangelismos Primeiro Vamos demonstrar Esse amor Que você Está me dizendo Na prática Vamos ver Quando tiver mutirão Na igreja Na varrer a igreja Se você é o primeiro A chegar Eu vou te maçarir Não por uma forma De legalismo Mas uma forma De amor A igreja de Cristo Vamos ver Meu irmão Se a sua persistência Se o seu esforço Baseado no seu amor A Cristo Se ele é verdadeiro Depois De uma caminhada De um discipulado Aí sim Você vai ser participante Na mesa do Senhor É isso Olha aí George Whitfield Será que eu estou sozinho Seria ele o nove Da seleção Não sei Pode passar Não podia ficar de fora né Jonathan Zebris Foi pregador Congregacional Que é o álbum Calvinista Sim Calvinista Emissionado aos índios americanos E é considerado Um dos maiores Filósofos norte-americanos Seu gênero Nada mais Nada menos David Brandy Dá a impressão De que ela Você quer que ela É com a minha filha Então vai se converter Aí vem David Brandy Monstros Monstros Pode passar Qual que ele diz Aquela religião Que Deus requer E irá aceitar Não consiste De desejos fracos Mórbidos E sem vida O que eu digo Eu não acredito Em crente Apático Estou sozinho Mais uma Que sequer nos tirem De um estado De indiferença Deus em sua palavra Insiste Grandemente nisso Que estejamos Em boa Séria E fervorosa Disposição E nossos corações Vigorosamente Engajados Na religião Ah como é que Que os jovens Tivessem o mesmo desejo Que eles têm Com o show Do Justin Bieber Não é o nome dele Justin Justin Bieber Aí como queria Que eles tivessem O mesmo desejo Por Cristo Do que o show Do K-pop Ou do que Os animes Ou do que Aqueles meus amigos Tão legais Ah como eu queria Engraçado né Aí eu quero falar Que eu sou crente Basta você ver As suas afeições Os seus sentimentos Roda a lei A história Do cristianismo Como ele foi Desenvolvido Pode passar Irmãos Eu encerro Dizer Qualquer doutrina Qualquer doutrina Qualquer igreja Qualquer pastor Que torne Opcional A rendição Ao Senhor O Senhorio de Jesus É heresia É mal em si É um desvio Claro Daquilo que os crentes Sempre Afirmavam E eu mostrei Para vocês Portanto A salvação Pelo Senhorio Ela não é moderna Nem herégia Mas é o próprio Ser Do estudo Do Espírito Santo Na vida Do homem E principalmente Da cristã Histórica A chave de ensino falso É equivalente A no mínimo Imprudência E descuido Ensinar Qualquer outra coisa É desviar-se Do Do principal Ensino Da igreja Através Dos cegos Então Se você Encontrar isso Ou defender isso Saiba que Você vai encontrar Primeiramente A palavra Segundamente Aos apóstolos Quando eu digo A palavra Primeiramente Jesus Cristo Depois Aos pais Da igreja Depois Aos reformadores Depois Aos puritanos Tudo Que nós vivemos Hoje Foi graças A esses homens Tudo Que cremos Foi devido Toda essa luta Claro Na preservação De Jesus Cristo Na ação De Jesus Cristo Na edificação Da sua igreja Começa essa Feita Pedro Então a história Do cristianismo É importantíssima Para mim E para você E assim Eu declaro Encerrado Essa série De mensagens Sobre o Senhor De Jesus Cristo E que hoje Eu Você Eu e você Possamos anunciar O Evangelho Com exigências De arrependimento Com exigências De um novo Nascimento E principalmente Afeições Por Cristo Que Deus Te abençoe Fique de pé Vamos lá Senhor nosso Deus Agradeço Pai Pela tua palavra Por os teus ensinos Por mais Esta série De mensagens Que se encerra hoje Agradeço Porque Em muito O Senhor Nos falou E nos exultou E nos colocou Nos trilhos Da tua palavra Obrigado Por todas as pessoas Deus Que o Senhor Utilizou Na construção E edificação Da sua igreja Em tudo aquilo Deus Ao que cremos Ao que as pessoas Morreram E defenderam Obrigado Porque Isso cada vez mais Se torna De conhecimento Nesta igreja E a nossa fé Vai se solidificando Vai se tornando Pai de amor Robusta Inabalável Em Cristo Jesus Que todos os ensinos Convergem E vem de conta Senhor Deus Com aquilo que Cristo nos ensina E é isso que buscamos Pai Obrigado Pai de amor Nos conceda Mais estudos Mais cultos De doutrina Para que possamos Ser transformados Em santificação Pelo poder Da tua palavra Que a graça E a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Que a comunhão E a consolação Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Esteja com todos nós Assim oramos Senhor No nome santo De Jesus Amém Deus te abençoe Uma ótima semana E até sexta-feira No aniversário da igreja Amém Deus te abençoe